E aí galera Já passei de Luislândia do Oeste, né? Minas Gerais, não sei realmente aqui que localidade eu tô aqui Mas eu passei já de Luislândia do Oeste Eu tô na BR-365 Meu amigo, mas tem caminhão aqui, hein? Nossa! É pra eles saberem qual BR que vai estar E essa rua aqui, ela tem um nome, é uma BR Ela tem um número Todas as BR tem um número Então aqui é a 365 E assim É galera, eu quero dizer pra vocês que eu estou já com 700 quilômetros rodado hoje. Falta só 100, hein galera, pra me cumprir a minha meta, hein. Olha ali onde vem um filho de rapariga. Só a Kenga. Ele não quis nem saber que eu estava aqui. Ele enfiou a cara e foi. O ciclo tem a obrigação de se jogar lá no acostamento. Não, filho de Kenga mesmo. Pior que não é só ele não, galera. O pessoal aqui é meio abusado, os caminhões fazem isso mesmo. Esse já é, ó, só nessa avenidinha aqui já é o terceiro ou o quarto que faz isso. E olha que são poucos os que se encosta no acostamento pra ajudar o cara, hein. Pra tu passar. Não é muitos não, tem uns que faz, mas não é todos não. Não é a maioria também não. É a minoria que faz isso, que te ajuda. Vê que você tá vindo ali, ele vai pro acostamento um pouquinho pra você passar. É, galera. Clima aqui. 30 graus, né. É claro que pra gente tá mais fresco, tá com o ar ligado. Aí ficou o climinha mais fresco aqui dentro. Tô andando, já, como eu falei, né, já tem 700 km. É... Minha... Média de velocidade está em... A média, tá, galera? É 95 km. Quando eu tô podendo correr, eu ando um pouco, né. 120, 130, até 150, às vezes eu tô chegando. Mas... Eu tô dando preferência pra ficar em 110. Eu não sou de ficar correndo, né. Eu não gosto. Então, eu acho que 110 já é uma conversagem muito boa. Ficamos ali uma polícia federal, rodoviária federal, parando tudo que é carro. Não parou. A gente, eu acho que viu que a troca é de muito longe, né. A voz do Iguaçu e... Aliviou, quando a gente andar. Nós estávamos fazendo tirar bagagem de tudo, de... Dos carros. Bom, galera. Filmei aí a BR 365. Depois de Luizândia. A BR está ótima. Dá pra andar tranquilo. Quem gosta de correr, pode correr, que dá pra correr aqui. Eu, como eu não gosto, então... Tá tranquilo. Abraço aí. Mais pra frente nós voltamos. Mais pra frente nós voltamos.